Aqui tem, aqui tem Vera Reicher, aqui tem o vestido que você tá procurando pra festa. Gente, acredite se quiser, olha só os vestidos de festa curto por apenas 30 reais. Qualquer um desses vestidos aqui por apenas 30 reais, é de arrasar, né? 30 reais, olha só cada modelo lindo. 30 reais é pra acabar esses modelos curtos aqui, olha, um mais lindo que o outro. Aliás, a Denise tem esse modelo aqui, que é uma graça, esse preto aqui que tá... É muito legal esse vestido, olha, 30 reais, inacreditável. 30 reais, eu tenho esse modelo aqui, 30 reais agora, 30 reais. Esse aqui, olha, eu tenho esse modelo de vestido, eu comprei na coleção, paguei muito caro e agora tá 30 reais. Mas vale a pena vir correndo e comprar esse vestido, hein, gente? 30 reais, olha aqui, 30 reais. Corre pra cá, porque esses vestidos aqui, esse vestido é da pianeta, vale a pena conferir. Vem pra cá, porque aqui tem. Vera Reicher, você vai encontrar tudo isso e muito mais. Tem também os vestidos longos de festa por 60 reais. E tem também roupa pro dia a dia. Você tem peças aqui a partir de 20 reais. Você sabe que chique é pagar pouco, né? Então, você vai encontrar aqui bolsas, calçados, acessórios. Vale a pena conferir. O pagamento aqui é só cheque ou dinheiro. Não aceita cartão de crédito nem de débito. Então, a Vera Reicher fica aqui na rua São João da Aliança, no número 79. O telefone daqui é o 245-264-41, 245-264-41. Vera Reicher, chique é pagar pouco. Corre pra cá, porque aqui tem. Vem pra cá, você vai amar essa loja, gente. Corre pra cá, vem mesmo. Você vai adorar. Vem pra cá.